Fala galera, estamos aqui para o primeiro episódio da nossa Blue até a fase adulta, ou pelo menos até a gente falecer. Eu já estou escutando alguma coisa por aqui, vou dar uma conferida até porque daqui a pouco a gente vai ficar com fome, então é bom a gente averiguar para começar a caçar. Então bora lá, bora! Olha só ali do outro lado, tem um dilofossauro. Caraca véi, vou ficar escondidão aqui, na verdade eu acho que ele tem uma carcaça até, embaixo dele ali ó, estão vendo um vermelhinho? Acho que é uma carcaça. Ih rapaz, vamos correr aqui para o lado, não confio muito, já demos de cara com o nosso primeiro predador. Vamos dar a volta na pele, e ele está vindo para cá. Vamos voltar, vamos voltar, e caraca vou ter que deitar aqui ó, aqui embaixo. Beleza, vou me camuflar aqui, vou ficar escondidão. Ah, estou vendo ele lá ó, ó, dentro da água, escondido. Ih rapaz, o cara está esperando alguém da bobeira ali véi. Ó, tem outro, são dois! Oh my God! Parece que eles estão dormindo ali, então eu vou aproveitar e dar uma mordida na carcaça, já que eu estou ficando com fome. Qualquer coisa eu saio correndo a toda velocidade. Ó a ousadia aqui ó, pronto. Dando uma mordida, eles estão bem ali ó, juntinhos. Não tem nada aqui em volta? Ó, tem mais uma carcaça lá em cima. Beleza. Aí ó, comendo aqui. Ai galera, eu estou escutando teire aqui atrás. Aí pronto, beleza, beleza. Não vamos, né, abusar muito da sorte. Eu acho que eles estão dormindo até. E caraca, acabamos de dar uma zoada de leve, pessoal. Furtamos a carcassinha ali. Viu? Da bobeira aí dormindo, vacilou, dançou rapaz. Dançou aqui pra Blue. Acabei de achar aqui, eu acho que uma família de Diablo. E também tem um Teresina aqui ó. Olha só. Olha o tamanho Teresina. Está bem aqui na nossa frente. E eu acho que isso tem um Uta. Uta aqui ó. Caraca véi, tem uma família de Uta. Aí mandei amizade. Aê galera. Muito fácil ser aceito na tropa aqui. Beleza. Ih rapaz, estou atacando? Ah não, estou comendo ali uma carcaça. Olha o tamanho da galera. Acabaram de eliminar aqui um Uta. Vamos comer. Aí ó. Opa, opa. Amigo galera, amigo. Aí estou mandando amizade. Claro, eu vou sair da frente, né. Porque eu que sou um intruso aqui no caso. Vamos deixar para os caras. E que legal, né galera. A gente conseguiu encontrar aqui uma família de Uta. E ainda por cima. Tudo bem, né. Que na verdade essa família não está nem aí para a gente. Os caras já saíram correndo e ó. Me deixaram para trás já. Fora embora sem mim. Por quê? Caraca, eu dei de cara com tirar anossauro Rex deitado. Ok. Vou passar a mão na amizade. E já me perdi da tropa. Beleza. Vamos escolher um localzinho aqui para deitar. E dar aquela leve descansada. Tem que ser, né galera. Claro que a gente não vai conseguir caçar nada sendo desse tamanho. Então o que a gente faz é fugir. Se esconder. Tentar ali furtar uma carcaça e outra. Que nem a gente fez com os dilos. E tentar formar uma família de alguma maneira. Tem um alossauro aqui ó. Ali, ali, ali. Passou um dilo aqui em cima. Nossa, que susto. Corre, corre. Eu estava olhando o alossauro. Cara, e do nada passou um dilo. Olha, cruzou de novo. Vamos me agachar. Ainda bem que a gente é pequenininho. Olha, estou escutando os Uta. Será que são aqueles Uta? Pode ser que sim. Olha, vamos correr aqui. Olha o alo aqui, velho. Ah não, é um acro agora? Eita, achei dos dino. Ih, rapaz. Olha o acro, olha o acro. Ai, cruzei. Não. Olha, está mandando grunhido. Nossa. Eu acho que o Terry deu um tapa no acro. Eu acho que o Terry deu um tapa no acro. Ah não, está mandando grunhido ali. É, vamos dormir mesmo, galera. Porque dormir é bem melhor do que ficar andando para lá e para cá totalmente perdido e ser caçado por qualquer coisa. É verdade. É verdade. Olha só o que tem ali na frente. Um tiranossauro Rex. Caraca, e ele está indo caçar. Aí, estou chegando agora. Está mordendo ali o avinha. Está tentando pegar ele. Vamos aproveitar, né? E tentar caçar também. Infelizmente, estou ficando cansado até. Então, não vou poder auxiliar muito. De repente, como ele é um filhote de tiranossauro Rex, ele vai ser mais amigo da gente. Ou não também, né? Vai saber. Ali ele, ó. Caraca, e o avinha está driblando o meliante. Vamos aproveitar, deitar aqui. Olha ele passando ali, ó. E aí, a gente espera ele caçar ou ficar cansado. Sei lá. O problema é que ele é muito grande, velho. E aí, tipo, se a gente quiser pegar ele, não vai ter como, esse Rex. Eu estou aqui 0816 agora. Lá se foi ele, ó. Bom, amanhecemos bem aqui, né? Já com uma caçada de Rex e Ava. Ali o avinha passando correndo, ó. E chegou outro Rex junto ainda. Eita, agora são dois. Ó, estão mordendo ali. Acho que se morderam. Ih, eles se morderam. Nossa, e se foram lá? Vamos atrás. Claro, né, galera? A gente é filhotinho, tem que aproveitar mesmo. Talvez até a gente morda aquele Rex ali que deitou. De repente, como ele é um filhote de tiranossauro Rex, ele vai ser mais amigo da gente. Que papo é esse, Willis? Ou a gente tenta pegar o outro. Opa, estão aqui, muito perto. Beleza. Calma aí. Nossa, eu estou cansado ainda. Não vai dar para sair correndo quando eu chegar perto dele. Olha, está olhando para mim. Acho que ele me viu. Será que eu saio correndo aqui? Nossa, chegou mais um Rex. Três Rex já. Caraca, sociedade dos Rex aqui. Olha lá, ó. Eles conseguiram pegar o Avaceratops. E ainda por cima, eles transformaram em carcaça. Já quase devoraram ela por completo. E o problema é que eu estou com muita fome. Eu estou aqui, ó. Zero, oitocentos e quarenta e oito. Ó, já correram para lá. E o problema é que eu estou muito pequeno ainda. Se eu tivesse um pouco maior, até ia. Vamos ver se a gente consegue dar uma corrida aqui, ó. Pronto. Vamos ver se eles vão embora até. E aí eu pego a carcassinha. Olha lá, ó. Opa, tem um Rex vindo para cá. E está agachado. Será que ele viu alguma coisa? Ó, correu. Tá, foi para lá. Vamos tentar pegar aquele outro Rexinho ali, ó. Vamos lá. Só aguardar aqui. Aí, ó. Foi. Agora. Vamos morder, vamos morder. Nossa, ele é muito grande. Abortar missão, abortar missão. Vocês viram o tamanho, velho? Eu olhando de longe, achei que era pequeno. Fui dar uma mordida, só que não, né. Vamos voltar aqui. E eu acho que eles deixaram uma carcaça para nós. Felizmente. Não que eles saibam que é para nós, né. Mas vamos aproveitar e comer. Será que ficou algo? Ah, ficou ali, ó. É uma carcaça meio podre, mas está valendo. Eles foram para bem longe já. Perfeito. Vamos se alimentar aqui. Ok. E eu vou ficar de olho. Vai que eles voltam. Mas eu acho que não. Aquele Rex deve ter visto alguma coisa e foi atrás caçar. Agora não vale a pena mais para eles ficarem por aqui, né. Bom que a gente tem a nossa carcaça agora. Valeu aí, Rex. O furtador de carcaça. Já pegamos de Dilo e agora de Rex filhote. E ainda tentamos morder um deles. Mas não rolou. Aí, galera. Acabei aqui de chegar no limite nosso para poder crescer. Perfeito. Vamos aqui, então. Já ir para o adulto. E, claro, assim que ficar de dia, a gente já vai estar um pouquinho maior, né. O que é muito bom. E eu acho que... Eu escutei algo para cá. No meio do mato. Ih, rapaz. Eu estou ficando com fome também. Vamos crescer aqui. E... Voilá. Estamos aqui grandão agora. Bom, pelo menos 0,6, né. Já está valendo. Vamos tomar uma aguinha aqui, ó. E aí, depois, a gente já sai correndo. Tem uma pegada aqui grande. Ih, rapaz. Vamos ficar de olho que tem carnívoro aqui em volta. Dá até um arrepio. Cê é louco. Já está de dia agora. E eu estou procurando alguma coisa para caçar. E já encontrei aqui três dilofossauros. Eu vou ver se eu consigo pegar pelo menos o filhote. Eu acho que tem um filhote aqui, ó. Vamos ver se eu pego ele. Vamos para cá. Eu tenho que cuidar porque tem uns adultos. E eu não estou completamente adulto. Olha ele, ó. Olha o meliante ali em cima. Vou soltar ele aqui. Peraí, 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 peraí. Vamos lá do outro lado. Olha lá. Tem um sucumimo filhote. Vamos pegar. É a nossa chance. Vamos sair correndo aqui. Caraca, ele sucumiu um filhote ali. Parece ser grande. Aí, ó. Morde. Beleza. Aí, vamos pegar ele. Vamos pegar. Aí, mordi. Bora, bora, bora. Vai cair. Aê. Consegui. Perfeito. E bom, galera, com essa caçada que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esperem aí o próximo episódio para ver o que vai acontecer aqui. Já que tem dois dilofossauros do outro lado me observando. E bom, então é isso. Valeu. Até mais e tchau. Finalizando aqui freneticamente, porque vai começar freneticamente no próximo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri